Às vezes você pergunta assim para a pessoa, né? Você está passando um desgaste emocional pelo convívio com as pessoas? As suas relações, elas estão bem mais quantitativas ou qualitativas? Aí às vezes a pessoa fala assim, é, eu acho que é quantitativa, né? Porque se fosse qualitativa não estava mal. Só que às vezes não são as pessoas, às vezes é uma pessoa só que tira a gente do plume do eixo, num nível que... Talvez 10 pessoas não desgastaria tanto, mas enfim, vem lá. Visionário, 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 visionários! Hoje a nossa live ficará gravada, não será ao vivo. E vai ser assim daqui para frente até a hora de eu concluir um projeto que eu estou envolvida. E aí sim, nós voltaremos às lives ao vivo. Mas os vídeos, tanto na terça quanto na quinta, em aula, estarão aqui, ó, ativos para você. Então, esteja aqui comigo, engajado, forte ali, ó, na pegada mesmo para fazer as coisas acontecerem. Usando o método, técnicas, para você poder ver o que é a realização. Porque se você não praticar, não tem como saber. Mas enfim, vamos lá. Desgastes emocionais. Como a gente reduz isso? Como a gente enfrenta isso no ambiente de trabalho? Como é que a gente consegue? Já está desgastada emocionalmente? E reduzir isso, como? Como é? Que fórum é essa? Antes da gente falar de fórmula visionária, a gente precisa entender alguns pontos. Claro, sempre é importante a gente entender alguns pontos aqui. O desgaste emocional é importante a gente saber, tá? Ele não chega assim, da segunda para a terça, nem da quarta para a quinta, nem tão pouco de um mês para o outro. Ele é uma composição de alguns eventos que vêm acontecendo já e talvez você não tenha percebido. Ou se percebeu, deu aquela negligenciada, talvez por acreditar que isso não impactasse tão fortemente na sua vida. O fato é que impacta. Então, entenda isso de uma vez por todas. Mas relações afetam a nossa vida, afetam a nossa produtividade, a nossa criatividade. Não adianta. Patrícia, mas como é que eu posso conviver se eu não tenho escolhas? Exatamente por isso que nós precisamos entender e enxergar a importância de ativar a inteligência emocional. Agir com mais inteligência. Quando eu falo de inteligência emocional, eu falo no sentido de você se conhecer, saber os seus limites e entender como é que você pode desenvolver isso usando essas habilidades com o outro. Então, fica até o final dessa aula para você poder entender. Se você falar assim, Patrícia, não faz sentido nenhum para mim, ok, não faz sentido nenhum para você. Mas lembre-se, em algum momento você vai precisar resolver isso. Não tem muito como a gente fugir. E é por isso que muitas vezes, algumas pessoas colapsam emocionalmente. porque não querem resolver, ou não sabem resolver, ou não acreditam que precisam resolver. O fato é que uma hora a UTI bate na nossa porta. Vários fatores, eu não estou dizendo somente de perdas de saúde. E eu estou para te dizer que eu acho que essa é a principal que nós não deveríamos deixar perder. É a nossa saúde, saúde mental, saúde física, saúde, saúde psíquica, sua cabeça, minha mente. Por quê? Porque nós podemos passar por um milhão de coisas na vida. Tudo é superável. Você perde um emprego, você consegue outro. Você, de repente, foi rejeitado num trabalho, mandaram você embora, por alguma razão, ou nenhuma razão. Mas, com um pouquinho de esforço, estudando, buscando, conversando com um, conversando com o outro, você consegue recolocação. O ponto é que, se você perde a saúde mental, é difícil a recolocação. Tudo, na verdade, fica muito mais difícil. Pode perceber. Quando nós estamos envolvidos em um desgaste emocional, tudo parece que fica muito mais difícil. A gente tem dificuldade de assimilar exatamente as coisas que acontecem. Ó, imagina, imagina assim, vou fazer um desenho aqui. Quem me conhece sabe que eu desenho mal, mas tudo bem, vale a intenção, né? Então, assim, ó, é como se a gente estivesse aqui, ó, pensa assim, tá? Numa bolha. Só que essa bolha aqui, ela é imaginável. Ela é só nossa. Ela é uma bolha que nós criamos pra não ter que lidar com outras situações, pra fugir de determinados fatos que nós estamos vivendo. Porque o desgaste emocional, ele nada mais é que um indicador de que nós estamos tendo dificuldades de lidar com as questões relacionais com as pessoas à nossa volta. Esse é o ponto. Às vezes você fala assim, puxa, eu queria melhores condições na empresa, eu tenho, eu queria um reajuste, eu tô aqui precisando tanto de uma oportunidade, ou até mesmo que alguém me olhe. Se você não está bem emocionalmente, até pra entender por que essas coisas, elas não acontecem pra você e com você, ao invés de você buscar a solução de entender por que as pessoas têm determinados comportamentos que te afetam, você faz o contrário. Quando a gente não tá bem emocionalmente, a gente interpreta tudo ao nosso favor. Então, essa bolha que nós nos colocamos aqui, ela vira o quê? Ela vira o alvo. É como se nós fomos ali naquele primeiro momento o centro das atenções, ou seja, a pessoa não gosta da gente, a pessoa não quer, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Então, nós viramos o alvo da nossa própria forma e da nossa própria maneira de pensar. Porque a gente passa a acreditar que ninguém nos valoriza. E com isso, a gente acaba ficando distraído buscando soluções, a gente fica buscando perguntas e respostas o tempo todo. Por que ele vai ou não? Por que aquela pessoa? Por que o fulano? Por que o ciclano? Isso eu tô dando um exemplo clássico, porque o desgaste, na verdade, pelo convívio com as pessoas no trabalho, eles acontecem de vários fatores. Às vezes é uma pessoa direta mesmo, às vezes é o dono da empresa que pesa em você, às vezes é o seu par direto, o seu chefe. Hoje, as pessoas têm muitos problemas com liderança. Por que são poucas as pessoas que estão preparadas para lidar com outras pessoas? E por que isso é grande? E por que isso é forte? E por que isso acontece? Porque pouco nós estamos olhando pra dentro. Agora, se já tá difícil eu conviver comigo, imagina eu ter que conviver com outro. Eu fico muito mais intolerante o desgaste emocional da Maisé que uma intolerância, uma irritabilidade, você fica sem paciência, às vezes você não tem ânimo pra trabalhar, entra o desânimo. E a parte mais difícil que eu percebo que as pessoas têm é de olhar, na verdade, para o que está causando desânimo. E como a gente não tem uma força ali, como a gente não tem um start, quando a gente não tem a chavinha que dá aquela virada, então a gente se entrega. A gente se entrega. E por que a gente se entrega? Porque uma coisa vai puxando a outra. Veja, quem de nós gosta de lidar com o conflito? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ter que ir lá conversar com o chefe para falar de um reajuste de homem. Às vezes fala por todos os quatro cantos da empresa, mas não fala para quem tem que falar. Ah, mas eu não vou porque eu já sei que eu vou vir. Eu não vou porque eu não... Não, ali eu não... Ali não dá. Não, Patrícia, ali... Eu nem vou tentar porque eu sei que eu não consigo. Ao invés de pensar diferente, peraí, como é que eu posso me preparar melhor para eu conseguir negociar melhor com aquela pessoa? Como eu posso usar e quais são as ferramentas que habilidade teria eu que desenvolver para lidar melhor com aquela pessoa? Eu vou chegar em como a gente reduz os nossos desgastos emocionais, mas a gente precisa entender o que vem antes. Porque se a gente não entende o que vem antes, talvez a gente não vai conseguir reduzir o depois. E, pasme você, provavelmente a gente ainda cai mais ainda no fundo do poço. O desgaste emocional, eles são excessos. E esses excessos, eles estão literalmente ligados naquilo que eu não consigo controlar. Então, tudo aquilo que eu não consigo resolver no momento que eu quero resolver, na hora que eu preciso resolver, porque a pessoa não está correspondendo àquilo que eu quero, isso me desgasta, me dá... Nossa, eu fico, meu Deus! Que agonia! Aí você vive isso um dia, vive outro. Aí vem um pouquinho de cansaço. Aí você está com falta... Aí, como eu falei, falta de paciência. Te gera o quê? Uma ansiedade. Ansiedade. E você acaba ficando irritado com as coisas. Porra, mas... Para pra pensar. Você vai falar pra mim, Patrícia, como é que uma pessoa desgastada vai conseguir pensar? Esse é o ponto. É por isso que nós estamos aqui agora. Pra aprender a fazer isso aí. nós precisamos de um ponto de partida já que entramos no embrólio do estresse. Já entramos. Já estamos assim, colapsados. Então a gente vai começar o quê? Tatear. Peraí, deixou... Onde tudo isso pode ter começado? Às vezes a gente sabe, se desgasta, gasta uma energia incrível pra ajudar a outra pessoa. Às vezes a gente perde dias, meses e anos tentando ajudar uma pessoa que muitas vezes não quer ser ajudada. Isso às vezes dentro do trabalho, inclusive. Tem gente que vive carregando o outro nas costas pra ele não perder o emprego, porque acha que ele é o coitado, porque quer ajudar. Acaba... Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, eu posso deixar na descrição, falando das máscaras de proteção que a gente cria pras nossas vidas. E aí você cria o super-herói ali, você põe a capa do super-herói. E aí você tá querendo salvar as pessoas, você tá querendo ajudar as pessoas. Aí acontece um trem com o João lá do outro lado do setor, aí você já se incomoda porque o senso de justiça já grita e você acha que aquilo é injusto, que aquilo não é legal. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. a máscara do herói, ele é tão forte, ele é tão gritante no comportamento do nosso dia-a-dia, em muitos casos, que eu já tive casos de mentoria em equipe, de empresa, de uma pessoa não querer ser promovida porque os outros iam ficar chateados com ela. você faz ideia do que que é isso que eu estou dizendo pra você? Isso não quer dizer que uma pessoa é legal, que ela tá fazendo algum tipo de caridade, que ela tá sendo bacana, não. Por que essa autopunição? Por quê? Porque ela está muito ligada intrinsecamente do que os outros pensam dela. Isso desgasta energia, isso desgasta o nosso psíquico. O nosso estado emocional vai ser esmagado. Você tá dando pra você entender que, sim, o convívio com outras pessoas desgasta o nosso emocional, tira a gente do eixo, mas tá entendendo que a forma com que nós estamos lidando com isso é que fomenta porque o outro ele não tem controle sobre nós. Eu posso até em algum momento dar esse controle pra alguém. Eu posso chegar pra você e falar ó, tá aqui ó, a chave do controle. faz comigo o que você quer. Posso até fazer, mas o outro não tem, não tá no radar dele, na missão dele, no destino dele controlar você. Só que a gente quer fazer isso muitas vezes com o outro. A gente quer ajudar pessoas às vezes que, meu, não tem, não tem. Eu, de novo, no meu, né? Meu, meu, essa coisa do meu vício paulista. Mas vamos lá. O que acontece é assim. A gente quer carregar as pessoas. A gente quer ajudar as pessoas. A gente entra num sentimento de que, de vigiar a vida do outro porque a gente entende que, pô, se tá acontecendo aquilo com ele, tá acontecendo com ele, também vai acontecer comigo. A gente passa a se distrair com as pessoas erradas. Quando, na verdade, a primeira pessoa desse verbo deveria ser você. Você, você é a primeira pessoa pra você. Aí, depois, o restante. Até porque, se o outro não cresceu, se o outro não fez, ou se o outro tá sendo massacrado ou esmagado, você, antes de tentar defender ou de tentar se manchar energeticamente e emocionalmente por aquela situação, você precisa pensar o seguinte, por que que isso tá acontecendo com aquele ser humano? Por que que ele está se sujeitando àquilo? mas é uma pergunta vaga pra você mesmo que eu acho que nem merecia você tá ali, ó, parado, focado o tempo todo olhando isso. Porque eu vou te dizer o que acontece. Nós vamos, vai faltando motivação, vai faltando brilho. Os problemas dentro da, da empresa, do mundo corporativo, eles vão ficando muito mais densos e você não consegue separar o joio do trigo. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Tá claro pra você isso? E por que que a gente não consegue separar o joio do trigo? Porque quando nós estamos desgastados emocionalmente, nós estamos envolvidos diretamente com a nossa dor, com o nosso cansaço físico, com o nosso cansaço mental, e a partir daí, todas as nossas atitudes, elas passam a ser muito mais perigosas. Exatamente essa é a palavra. Então você tem que pensar assim, tomada de decisão versus desgastes emocionais turvam os nossos olhos. É quando você também toma atitude extremamente feliz, quando você tá extremamente feliz, eufórico, é um sentimento perigoso também pra se tomar uma decisão. Porque nós estamos enviesados. a gente não parou com a razão ali pra entender porque que a gente precisa tomar determinadas decisões. Quantas não são as pessoas que estão pedindo demissão porque precisam urgentemente se livrar daquele problema, se livrar daquela dor que é lidar com outra pessoa. Seja o chefe, seja qualquer outra pessoa. Existem casos que nada é uma coisa só, eu tô sempre dizendo isso. Às vezes você fala assim, pô, eu preciso pedir demissão porque o cara ele não tá me ajudando na carreira. Tudo bem, ele pode não estar te ajudando na carreira, mas ele também pode estar te ajudando e você achar que não. Mas como é que você mede isso se você não tá bem? Então, você vai me perguntar, beleza Patrícia, é tudo isso aí ou parte disso aí ou talvez nada disso, mas o fato é que eu estou desgastado emocionalmente. Eu tô assim esgotado, eu tô com uma frequência baixa de energia, isso tá afetando a minha vida. Ótimo. Pra gente poder começar a entender como a gente reduz isso, a gente precisa olhar pra nossa vida na totalidade. Eu tenho um vídeo que fala sobre você ampliar as áreas da sua vida e você enxergar as áreas da sua vida de uma maneira mais ampla. o desgaste emocional quando ele tá batendo na sua porta é como eu falei, é você tá batendo de frente com a vida. O que significa isso? Você tá brigando com a vida. Imagina você pegando um pedacinho de madeira, tudo bem que isso aqui não é madeira, né? Mas imagina você pegando um pedacinho de madeira tentando segurar um tsunami. Você não experimentou fazer isso alguma vez? Com frequência você faz. A gente não aguenta, nós não suportamos segurar. Então a gente colapsa. No dia a dia a convivência com as pessoas ela já é complicada por si só porque você mistura ali várias culturas, vários pensamentos, várias pessoas, várias crenças. Você é um pino no meio desse tabuleiro. as outras pessoas também. Aí as outras pessoas por trás dessas pessoas costumam jogar. Então as pessoas que às vezes você está lidando ou ela pode estar jogando com você ou alguém pode estar jogando com ela. Se você está com vários problemas, por exemplo, o desgaste emocional ele traz insônia, dor de cabeça, fadiga. Tudo isso deixa a gente fora de rota. aí você não está com a percepção ativada do que está acontecendo no seu ambiente. E logo você começa a tomar atitudes e pensamentos precipitados. Aí você fala meu, eu não sei o que fazer. Eu quero fugir daqui. Eu quero sumir daqui. Aí é a atitude precipitada que eu estou falando. Porque você vai entrar em outro lugar que fatalmente pode acontecer também algumas coisas. Se não, muito parecida com o lugar onde você está. O que acontece? Você não resolveu o motivo pelo qual disparou os gatilhos mentais que fez você ficar desgastado. Você não resolveu. Você não entendeu por que isso aconteceu com você. Aí você vai para outro lugar. Inicialmente, o alívio imediato que qualquer um de nós gostaríamos de ter. Mas, e se acontecer de novo em outro lugar? Eu conheço muitas pessoas que saíram de uma empresa que já não estava aguentando mais o processo do que estava rolando lá dentro. Foi para outra empresa, passa assim dois, três meses, no máximo seis gigantes felicidades. Porque quando você é novo no lugar, você é a bola da vez. Você é a pessoa que está chegando com um pouquinho mais experiência, que foi contratado porque tem um know-how bacana, ou porque sabe muito e as pessoas, porque as pessoas do outro lado também jogam-se uma expectativa em cima do novo contratado. E o desgaste emocional, às vezes, ele também acontece por isso. Eu estou aqui, eu sou uma empresa, contrato você. Nossa senhora, a Maria, eu tenho certeza que a Maria vai chegar aqui e ela vai enfeitar esse escritório de flores, ela vai jogar purpurina laranja e vai deixar isso aqui tudo muito mais colorido. Ou seja, a empresa também cria grandes expectativas. Sem olhar para ela mesma, às vezes, ela não percebe que ela tem atitudes que impedem o próprio crescimento. E quando vem uma outra pessoa, ao mesmo tempo que ela quer que a pessoa faça, a pessoa não consegue fazer porque existem gaps da própria empresa ali também. Aí, começa-se um choque por vários motivos. Aí vem assédio, vem bullying, vem tantas outras coisas que apontam desgastes emocionais. Só que, no meio de tudo isso, se você, ou enquanto você não entender por que você está nessa situação, o que vai acontecer? Você não vai descobrir, você não vai ali na causa. Você vai viver tomando xaropinho para o sintoma. Então, vem uma tosse, toma o xarope, passa, é tipo assim, o xarope é para cinco dias. Aí você começa a tomar o xarope agora. Com três dias já passa e você para. Não, mas parou, por que eu deveria continuar tomando? Porque são cinco dias. Existe um efeito, existe uma razão por que você precisa tomar o cinco dias. Mas aí você para e tudo sim, você já para. É a mesma coisa, a gente no dia a dia quando está vivendo um embrólio desse com alguém. Então, o que é a inteligência por trás de tudo isso? É a gente entender por que essas coisas roubam a nossa energia. Eu vivi, como muita gente já sabe, quatro anos de inferno no lugar onde eu trabalhei. E eu estava, quando eu comecei a perceber que estava colapsando emocionalmente, quando eu comecei a perceber que eu estava realmente no desgaste, eu sou uma pessoa muito ativa para fazer as coisas, super disposta e pronta para fazer o que precisa. Quando eu comecei a perceber que eu não queria mais atender o telefone, que eu não tinha mais saco de falar com algumas pessoas, eu comecei, que é isso o ponto bacana de vocês conhecerem. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, você reduz toda e qualquer possibilidade de piorar. Quando você não se conhece muito bem, você acha que os eventos que você está passando no cotidiano são coisas normais. Você normatiza aquilo que você está vivendo, por julgar que aqui em todo lugar ou na maioria dos lugares é assim que funciona. O mundo é assim, o chefe é assado, as pessoas são desse jeito, meu sócio é assim mesmo, meu pai é assim mesmo, meu chefe é um mala, todos são. Então você passa a normatizar. Então, o que acontece? Quando você normatiza, é um efeito cascata, você adoece. Agora, quando você se conhece, é outro nível, porque você passa a se questionar. Lembra que eu falei no vídeo de terça? Você se questiona, você fala, opa, peraí, o que foi que aconteceu comigo? Chegou um momento que eu não tinha muita, tipo, cinco da manhã, eu sempre estou de pé. Aí, naquele período, eu falei, deu umas oito, levantava, fazia um café, tocava o telefone, falei, putz, eu já tenho problema. Aí, eu não queria atender. E aconteceu algumas vezes de eu não atender o telefone. Aí, eu, opa, Patrícia, Patrícia, o que está acontecendo? Nesse momento, você olha para dentro. É difícil se encarar, principalmente, quando nós estamos fugindo o tempo todo de nós mesmos. então, o desgaste, ele nada mais é que eu não olhar para mim e deixar esses eventos externos criarem forças. Coisa simples, tá? Coisa simples. O fato de você estar com um colega seu do lado da mesa só porque ele fala um pouco mais alto, não que isso não seja chato, mas quando você está bem, você consegue, das duas, uma, ou achar uma solução para não ouvir a voz dele já que ele não para, ou até mesmo você cria um mecanismo, uma fala bacana, inteligente, de impacto para trazer aquela pessoa para a realidade. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada energia, ou seja, você está com energia, você está com disposição para poder solucionar alguma coisa. Porque se tem uma coisa que quando a gente está desgastado energeticamente falando e emocionalmente falando, a gente não tem força para fazer nada. E pode reparar, toda vez que a gente entra no desgaste emocional, a gente fica muito mais reativo do que proativo. Você passa a não querer mais entrar, ah não, eu não vou falar com aquele cara. Cara, mas você tem que resolver, pede feedback para ele, conversa com ele. Não, 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 não. Eu já tentei de tudo. A pessoa falando, você já sente cansaço. Eu já tentei de tudo, eu não dá, eu não tenho mais força, eu não quero, para mim isso aqui já deu, essa empresa já era, eu já estou ferrado mesmo, as coisas já estão acontecendo de ruim, eu não dá, não dá. Por quê? Porque você não se vê com o gás, você não tem energia para fazer as coisas serem diferentes. É onde que a gente se entrega. É onde que a gente cai. E olha só, quando você convive com outras pessoas no ambiente de trabalho que estão colapsando você emocionalmente, digamos que ela também não está muito bem, porque senão eu não estava fazendo essa vida de inferno, mas pelo menos ela ainda está melhor do que você. Male, male, ela está ali fazendo o trabalho dela, mas você que está desgastado, você que está colapsado, faz o quê? Você vai reduzindo a sua carga de trabalho energética, você passa a ver as coisas com muito mais dor, com muito mais saco, você perde o brilho nos olhos, você não faz mais as coisas acontecerem, e isso vai caindo na percepção das pessoas que estão à sua volta. O fato é que nem todos os lugares vão enxergar que você está passando um problema em detrimento de outra pessoa. O que que normalmente acontece? Meu, Maria não é mais a mesma pessoa. E por isso que existem muitos casos de demissão, tem casos que a pessoa te tira, porque também do outro lado não se tem às vezes uma inteligência relacional para ver que uma pessoa que era muito boa e de repente já não está mais, ela se desengajou por algum motivo. E nessa hora nós precisamos ser mais investigativos porque o que foi que aconteceu na vida dessa pessoa que fez com que ela desse essa baixa, essa reduzida. Esse é o ponto. então veja por que que a gente tem que fazer mais cada vez por nós? Porque poucas são as pessoas ao nosso redor que tem uma inteligência emocional de conseguir nos ajudar. Porque provavelmente ela também ou elas também estão focadas em outras coisas a não ser nelas mesmas. Então nunca foi tão importante desenvolver realmente a inteligência emocional nesse primeiro momento principalmente que você já começa a perceber identificar pelo menos que tem alguma coisa que está batendo que você não está bem que você vira e mexe e se sente um pouco angustiado que as coisas não estão que você está perdendo a sabe a energia o brilho você está deixando muita coisa para lá e se você principalmente era uma pessoa que não era deixar para lá e agora está tem que ter algum motivo Patrícia mas eu falei que é porque não adianta eu batalhar lá será que é isso mesmo ou será que é isso que você está escolhendo ver para não ter que lutar para não ter que ir atrás do que você precisa eu estou com uma mentorada que ela tem mais ou menos dois anos de empresa e ela estaria na agulha assim para ela passar para o próximo nível ela já passou por dois níveis algumas coisas aconteceram e que o terceiro está demorando muito a chegar ela tentou de algumas maneiras assim digamos usando umas ferramentas um pouco inadequado que não deram certo no primeiro momento ao invés dela olhar para ela e pensar cara aonde foi que eu não acertei ela foi no ego achou que aquilo foi um despeito achou que ninguém deu atenção que ela merecia e aí ela se desengajou ao se desengajar ela começou a ficar mais desanimada porque ela viu que outras pessoas do ciclo dela começou a se desenvolver mais e isso foi deixando ela cada vez mais em baixa e ela começou a bater de frente com essas pessoas que antes ela se dava super bem porque as coisas não aconteceram como ela queria então ela começou a se irritar ela começou se está entendendo como ela precipitou as coisas como ela enfiou os pés pelas mãos por quê? porque ela não soube esperar ela não teve uma inteligência um cuidado uma percepção de ir buscar mais informações nas fontes exatas então quando nós estamos começando a perder o apetite que a gente está ficando porque a base gente é o seguinte como é que você consegue reduzir? primeiro lembra do que eu falei das áreas da vida? você precisa avaliar as áreas da sua vida porque às vezes também pode ser que o seu problema maior não seja nas relações com as pessoas no trabalho mas você pode ter outras relações que estão impactando na sua vida negativamente e isso está reverberando ao mesmo passo ao contrário sim você pode estar tão mal dentro da empresa que de repente lá na sua casa ou outros seios familiares você esteja colapsando emocionalmente tendo cada vez mais dificuldade de lidar com as pessoas porque a dificuldade de lidar com as pessoas elas aumentam quando nós não temos paciência quando nós não estamos dispostos a enfrentar a buscar um modo mais inteligente de lidar com uma determinada situação esse é o ponto você está entendendo onde estou querendo chegar? então se te falta disposição se te falta apetite porque você não acredita mais porque você já desistiu de tudo e acha que isso não vai funcionar então não vai mesmo porque você realmente não está acreditando mais em você e aí para você ficar na zona de conforto que aliás é uma zona de conforto ilusória porque viver numa zona de conforto dessa maneira é adoecer dia após dia por isso vem às vezes o burnout porque você não sabe dizer não porque você não sabe impor limite vamos trabalhar e vamos fazer e vamos vamos você se coloca na frente você se coloca num ponto é igual algumas pessoas estão passando por isso agora trabalhando por dois por três porque antes se colocaram muito à frente às vezes até de uma maneira exagerada não soube entender o termômetro da empresa e aí agora está fazendo por três por quatro e não está aguentando mas também não está dizendo não está abraçando você está entendendo? eu trouxe vários pontos porque com certeza você deve estar passando por algum similar agora observe o momento em que você está passando você precisa encarar isso qual é ou aliás quais são os problemas relacionais que você está vivendo quem são as pessoas e agora é o momento de você o que? parar dar ó vamos lá vamos parar e vamos começar a olhar para as outras áreas da sua vida de repente você pode buscar uma capacitação nova de repente você pode fazer uma terapia de repente você pode fazer um novo curso de repente você pode fazer um hobby pelo amor de Deus desde que esse hobby não vire um outro problema pessoas muito competitivas pessoas que têm um nível exacerbado de percepcionismo acaba arrumando um hobby e desse hobby se não ganhar se não for o melhor se não tiver bom para mim não está bom o hobby ele é uma coisa para você descontrair para você descontrair a mente para você se divertir para você errar e acertar e aí você vai treinando esse lado ser humano que às vezes a gente esquece que tem tenha um animal em casa brinque com ele saia para se divertir conversa com um amigo ou outro faça novas coisas fluidez a sua vida ela está precisando de fluidez quando a gente está desgastado emocionalmente é como se a gente estivesse preso ou prendendo algumas coisas que a gente não deixa fluir por isso que às vezes a gente fica literalmente doente tudo congestionado isso quando não trava o joelho trava a perna trava tudo por quê? porque nós não estamos fluindo a gente ganha peso ou perde muito peso por quê? você não está deixando fluir você não está buscando entender quais são os impactos que isso está chegando até você então está chegando porque o problema lá fora ele vai ser sempre muito maior enquanto você não aprender a olhar para dentro e aí o medo vai te consumir a insegurança vai te consumir a indisposição vai te consumir e quando você imaginar ter que tomar uma atitude você perde força então você precisa pensar no seguinte qual é o tipo de comportamento anota isso qual é o tipo de comportamento que você adota que pode atrair um desgaste maior para a sua vida está pegando muita coisa jogando no peito está defendendo demais as outras pessoas dentro do ambiente de trabalho você acha que você acha que é um mala e está brigando com ele o tempo inteiro o tempo todo porque virou uma questão pessoal um senso de competitividade será que o fato de você trabalhar tanto e fazer tanto não é para estar competindo com alguém e não para fazer realmente isso acontecer como um valor agregado como uma entrega de excelência para a sua vida você já procura pensar nisso? para para pensar nisso veja se tem sentido isso aqui que eu estou falando para você quando você olhar para as outras áreas da sua vida quando você buscar outras áreas que possam te promover felicidade porque um ambiente de trabalho em si ele não vai te promover uma felicidade sempre haverão os desgastes as diferenças e vou te dizer mais quando você está bem emocionalmente mesmo que algumas coisas lá dentro não aconteçam como você gostaria você consegue ter inteligência de saber o momento exato de agir de forma diferente para ter outros resultados em cima daquilo que talvez você não foi tão bem sucedido é claro que tem coisas que não acontecem que tira a gente e você fala caramba que chato isso claro que sim mas você entende que por alguma razão por algum momento ali isso não encaixou muito bem mas você vai e você fala peraí deixa eu deixa eu construir melhor esse cenário deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui porque tem hora que não adianta você tentar convencer as pessoas que estão ao seu redor de uma coisa que não esteja acontecendo porque aí o embate é muito maior tem hora que é importante recuar e aí eu te pergunto será que você está sabendo recuar? será que você não está sendo muito perfeito estonista? será que você não está tendo muita pressa? será que você não está se cobrando demais? será que você não está se colocando à frente demais? então quando você começar a dar passos pra trás em tudo isso e entender buscando outros prazeres entendendo concomitantemente a isso ou seja tá eu estou começando a perceber que o meu comportamento realmente ele me afeta ele acaba me trazendo coisas e resultados não tão legais e de contrapartida eu estou buscando prazeres pra minha vida não precisa de dinheiro não precisa de grana não às vezes a gente tem coisa muito simples pra se fazer e lembre-se sem a carga da culpa o importante agora é você promover mudanças para reduzir o embrólio que você já está porque a gente já está vivendo isso agora agora eu preciso criar é meio que fazer o meu trabalho fazer o que eu preciso fazer ser melhor dentro daquilo que eu posso olhando para os meus talentos reconhecendo os meus pontos de força e sim buscando paralelamente uma vida mais saudável com pessoas mais saudáveis e nesse momento não é pegar problema de ninguém tentar resolver a vida de ninguém e olhar apenas pra você isso está claro? isso isso te deu algum start? isso te deu alguma ideia? ou não fez sentido nenhum pra você? me fala aí que eu quero saber deixa nos comentários que eu vou te responder vídeo na terça vídeo na quinta e tamo junto na jornada tá certo? um forte abraço tamo junto e até tchau 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 tchau